Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé. E tá no ar mais um Halé News, edição da manhã. Bom galera, antes de começar esse vídeo, não esquece que tá rolando a promoção do Quantum Break lá no meu Facebook, tá? Pra você concorrer a um Quantum Break pra Xbox na faixa. Gratuitamente. Facebook.com.br blog Halé. Segue todos os passos lá pra você participar. Assim que a gente chegar em 7 mil no Mixer, vai rolar o sorteio. Bom galera, vamos falar. Ontem a gente falou de Xbox Game Pass e hoje de manhã a gente vai fazer a alegria dos assinantes do EA Access. The Sims 4, FIFA 2018 e Burnout Paradise entraram na lista de gratuitos do EA Access. A Electronic Arts anunciou nesta terça-feira a inclusão do FIFA 18, The Sims 4 e Burnout Paradise Remastered e Dante's Inferno no seu catálogo de gratuitos do EA Access. Serviço de assinatura que traz periodicamente alguns títulos da empresa para o Xbox One. Além disso, também foram divulgadas as datas de liberação de acesso antecipado dos jogos esportivos da companhia, incluindo o FIFA 19, que chega antecipadamente em 20 de setembro de 2018, Made in NFL 19, com acesso antecipado a partir do dia 2 de agosto de 2018, NBA Live 19 também, pro dia 31 de agosto, e o NHL previsto para o dia 6 de setembro. A companhia também aproveitou a ocasião para comentar sobre algumas novidades que serão disponibilizadas em breve para os membros do EA Access, prometendo uma nova experiência web e um recurso para a instalação remota de games por meio de computador de aparelhos móveis e de aparelhos móveis, além de outras implementações do serviço que serão reveladas futuramente. Então, galera, mais quatro títulos, né? FIFA 18, The Sims 4, Dante's Inferno e Burnout Paradise chegando aí no EA Access. Eu quero saber aí qual de vocês assina o serviço, porque, afinal de contas, é uma concorrência danada com Xbox Game Pass. Eu não sei se todo mundo tem essa grana toda para assinar um serviço e o outro e assinar a Live também. É muita grana que você tem que pagar mensalmente, né? Principalmente você ir do outro lado com o seu rico dinheirinho que precisa ser contado todo mês para jogar jogos bons. Quero saber aí, curtiram a notícia? Assinam o EA Access e o que representa a chegada desses jogos para vocês? Comenta aí que eu quero saber, tá? No mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Para você que não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, Blog e Halé. Estou esperando todos vocês nas minhas redes sociais para a gente debater e conversar bastante, tá? Aquele abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Valeu!